Então, mas você acha que mesmo os momentos onde tiver o valor mais baixo dos próximos anos, ele vai estar acima desse valor de um ano? Eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia, mas até hoje... Pelo histórico, né? Desde que o Bitcoin foi criado, ele nunca caiu... Como é que chama? O Bitcoin nunca caiu abaixo do topo do ciclo anterior, não é isso? É isso. E muito menos no mínimo, né? Porra, do mínimo de R$90 mil, não é isso ou não? É. O brasileiro médio não entende a graça imerecida, o privilégio, a oportunidade que ele tem. Como o Bolsonaro, o dólar saiu de R$3,90 para R$5,50, não é isso? Você acha razoável com o Lula? Com o Lula imprimindo dinheiro como nunca se imprimiu no Brasil, gerando um déficit absurdo, porque é tantos bilhões que eles nem falam bilhões, eles falam percentual do PIB, não é isso? Para ser menos impactante, não é isso? O dólar está abaixo de R$4,90, você acha razoável? Mesmo com todas as merdas que o americano está fazendo, com várias guerras ao mesmo tempo, e ainda prometendo mais uma terceira guerra aí, pelo amor de Deus, né? Isso é uma... A guerra, as quebras de safra nos Estados Unidos e na Argentina, uma série de fatores, inclusive subida de juros nos Estados Unidos, quando o Brasil não é devidor em dólar, estão dando uma janela de oportunidade maravilhosa para o cara desinvestir do país. Se o cara não aproveitar, bicho, realmente, cada um compra e vende ao preço que merece, né? Ou não? Darwin aí vai ser inexorável, né? Ó, tem uma colaboração do Bruno aqui. Obrigado, Bruno Henrique. Minha honra, qual o risco do ETF... O que está escrito aí? Épot da Bolsa Brasileira, Bitcoin na Bolsa Brasileira? Pergunto, pois tenho familiares que ainda não fazem autocustódia. Tem dois ETFs na Bolsa de Bitcoin. O risco é ele comprar o ETF da Chitcoin, não é isso? Não tem dois? Tem um que é QBTC, não é isso? Não é QBTC? Não sei. É isso, tem dois... Tem dois... Tem dois... Tem dois... QBTC11, não é isso? E como é o nome do outro? Tem dois ETFs. Tem que pesquisar quais são os ETFs e qual é o conteúdo deles. Porque tem um que é de Chitcoin, que tem nome de BTC e tal, mas que a composição dele é a Chitcoin que o cara quiser. Aí você realmente está complicado, tem um risco. Agora, o que é Bitcoin puro, menos mal. O problema é que esses ETFs, eles não têm a faixa de isenção que o Bitcoin tem. O Bitcoin você pode vender legalmente 35 mil reais por mês sem pagar nada, é isso não. Qual a vantagem de você comprar um ETF em vez de comprar um Bitcoin numa corretora? Então, você ainda tem que pagar custódia? Para ter que pagar corretagem? Não entendeu o que eu estou dizendo, professor? É, beleza. Seus familiares não fazem autocustódia. E você? Não poderia cobrar, inclusive cobrar menos do que a taxa desse ETF para fazer autocustódia deles ou não? Hein? É isso que eu estou dizendo. O Bitcoin, ele vai novamente restaurar as relações. Se o filho não honrar o pai, ele não vai receber nada. Se a mulher não honrar o marido, ele não vai receber nada, não é isso? E as pessoas, elas vão passar, têm que confiar nas outras. É, porque o Bitcoin leva a estímulo de cooperação. Se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido, não, independe de riquezas naturais. Na verdade, tem um fenômeno na economia que chama Dutch Disease, a doença holandesa, de que recursos naturais em excesso desindustrializam o país. Porque fica muito mais atrativo explorar coisa primária do que desenvolver coisas mais complexas, não é isso? É, se bem que a história, a história confirmou isso, não é? Pois é, não, a Arábia Saudita não tem nem faculdade de medicina, não é isso? Tipo assim, é tão fácil explorar petróleo que você vai explorar petróleo, não é? Nem você vai desenvolver uma coisa mais complicada e tal, com uma margem de lucro mais baixa, não é isso? Hein? Mas, mas voltando. É isso. É. O que faz um país ser desenvolvido ou subdesenvolvido são as instituições, se vale a pena ser vagabundo ou honesto. O mundo do Bitcoin é o mundo onde vale a pena ser honesto. E pra você, uma demonstração disso, é você podendo agora competir, oferecendo um serviço superior e mais barato do que uma empresa com todas as autorizações legais na bolsa brasileira, não é isso? Você nunca quer poder custodiar a ação de seus avós, agora você pode custodiar os Bitcoins dos seus avós, dos seus tios, não é isso? Olha, eu vou dar uma lida nos supersets aqui, ó. Tá dando pra ler legal aí na tela? Tá, né? Então vamos lá. Tem perguntas aqui, ó. Deixa eu pegar pela primeira aqui que mandou. Aqui, vamos lá, uma pergunta aí. Renatão, você já aprendeu a usar esfera armilar nos estudos de navegação? Eu não sei nem o que é isso aí, cara. É coisa do passado, professor. Esfera armilar, o que é? Isso é o símbolo, a esfera armilar faz parte do símbolo imperial brasileiro. Aquele negócio, aquela lista que tem no símbolo do Reino Unido, do Brasil, o negócio aqui da esfera armilar. É um negócio que se usava pra fazer a projeção no globo, onde é que você tava. Mas isso não se usa mais não, agora é GPS, não é isso? E essa pergunta aqui, ó. Ixi, sumiram de novo aqui. Peraí. Aqui, ó. Uma pergunta boa aí, ó. Pra você falar. Vamos supor que a carteira que minerou os primeiros bitcoins, por algum motivo, movimente seus fundos. Qual seria o impacto disso no bitcoin? Provavelmente promoção. O cara que você tem as carteiras do Satoshi, né? Provavelmente promoção. Porque ou essas carteiras estariam sendo hackeadas, ou o Satoshi estaria fazendo uma coisa que ele nunca fez, não é isso? Ou alguém acessou as... Isso aí significava que alguém acessou as privates do Satoshi. Ou involuntariamente, em algum tipo de ataque, brute force, hackeado. Ou fisicamente, né? Porque ele pode deixar isso em algum lugar, não é isso? Isso aí levaria a uma grande promoção do bitcoin, a curto prazo, né? No longo seria indiferente. Ó, estamos com 1.022 pessoas. Muito obrigado. Vamos ver uma outra pergunta aqui. Professor, vamos dizer que caísse o meteoro na Terra. Se caísse o meteoro na Terra. Desses meteoros que a gente já sabe que é composto de ouro. Majoritariamente de ouro. E ele caísse na Terra em um lugar que fosse fácil, mas era só pegar e jogar em cima do caminhão e levar. Por que isso faria com o preço do ouro? Imediatamente é despencar, não é isso? Pois é. Olha aí, o Miguel Medeiros, que é o desenvolvedor aí do Super Sets. Grande abraço, viu? Waka waka. Obrigado pela presença, professor. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu tinha esquecido de atualizar o link nas últimas lives. Eu esqueci que é muita coisa que tem que divulgar em um monte de lugar. Eu acabei esquecendo. Mas hoje, lembramos aí, porque se pedir pix, o Renato depois fala que fica bravo. Não, o problema... Olha, eu disse que a galera que entregasse pix ia se fuder. É mentira ou é verdade? Que todo mundo que botou pix pra Bolsonaro tá na lista oficialmente. Não é negócio de escondido, não. Foi noticiado. Eles estão ou não estão listados no inquérito da fake news? É verdade isso que eu tô dizendo? Não é mentira. Não, e essa daí a gente tava esperando também, né? Aí você dá dinheiro a Bolsonaro, aí Bolsonaro bota o dinheiro no CDB pra financiar a Lula e o resto investe em loteria da Caixa Econômica. Ele mesmo admite que gastou 30 mil reais de loteria esse ano, né? O cara tá passando necessidade. Doa dinheiro a Bolsonaro pra ele devolver o dinheiro ao PT, né? Hein? É. Não. É brincadeira, né? Nem me fala, viu, cara? Nem me fala, viu? Nem me fala que esses caras já estão enchendo muito o meu saco. É cada coisa inacreditável, né? Ixi, peraí que saiu do ar aqui. Peraí. É isso. Há dois, três anos atrás, a maioria das pessoas achava que o Brasil ia ter a sua legalidade restaurada. Que ia haver alguma regeneração institucional e tal, como aconteceu em Salvador. Cada vez mais as pessoas vão entender que não existe regeneração. Nós não precisamos convencer a maioria das pessoas. Nós precisamos convencer a maioria dos produtores, as pessoas que produzem alguma coisa. E não só falsiedade. A maioria é produtor ou é parasita? A maioria é vagabundo, não é isso? A maioria não é vagabundo? Olhe pela janela de sua casa. A maioria das pessoas na sua cidade pagam IPTU? A maioria das pessoas na sua cidade pagam luz ou roubam luz? A maioria das pessoas na sua cidade vivem do governo ou vivem de iniciativa privada? A maioria das pessoas na nossa sociedade são parasitas, bicho. É razoável, é razoável que a idade mínima pra votar seja 16 e ter uma arma é 25? É razoável que a idade mínima pra trepar seja 14 anos e pra casar seja 16, 18? Hein? Pelo amor de Deus, né? Tudo invertido, né? Eles querem que as crianças votem. Né? E outra, hoje, os adultos estão com mentalidade de criança, né? Pois é, eles querem infantilizar. Inclusive, você infantiliza o adulto, dando poder pra criança votar. Porque o cara quer ser eleito, ele vai ter que se comunicar com a criança, não é isso? Não, e é o que aconteceu com a criança. Infantilizou tudo. Você vê a comunicação, o cara tá vendendo automóvel, cara. A propaganda, parece que ele tá falando com criança retardada, cara. Não é? O Brasil é o único país do mundo registrado que o QI caiu durante cinco décadas seguidas, né? Nunca aconteceu isso. Nunca se identificou um país que o QI vinha caindo. O Jordan Peterson disse que, estatisticamente, metade dos brasileiros eram retardados. Tem até uma polêmica quando ele dizia isso, não é? É, a gente tem 82, né? Na média, não é? É isso, metade é retardada. Estatisticamente, pô. Metade da população é retardada, não é isso? Aquela gorila lá, a Kobe, ela tinha entre 75 e 95. A maioria do povo brasileiro tá abaixo desse... Pois é. Mas é claro que o QI não é a única forma de medir, né? Com certeza. Mas serve pra gente analisar uma série de coisas. É isso, mas o QI caindo da sociedade demonstra que é uma sociedade que não privilegia, que não torna ter alto QI, o QI não é um comportamento dominante, os comportamentos que fazem o crescimento de QI, não é isso? As pessoas que têm uma alto QI não estão sendo dominantes, elas estão sendo exterminadas e as pessoas que estão abaixo do QI estão sendo proliferadas, não é isso? Ó, o Asobito, um grande abraço aí, Asobito. Muitas pessoas acreditavam que o QI era uma coisa puramente genética. Tem um caso que até... A gente até menciona no livro do Bitcoin Red Pill, de gêmeas, tiveram duas gêmeas idênticas, inclusive que tiveram vários problemas de saúde, apendicitis na mesma idade e tal. Gêmeas absolutamente idênticas, que foram separadas, acho que com 4 ou 5 anos. Uma foi criada em uma família tradicional coreana e uma foi criada por uma família progressista na Califórnia. A família californiana era muito mais rica. Ela é servidora pública, tem dois desvios padrão menos de inteligência do que a coreana. Esse caso das gêmeas idênticas coreanas acabou com essa pregação de que o QI é majoritariamente genético. Pode existir um componente genético, mas não é majoritário, porque elas não tiveram nenhuma lesão cerebral. Eu não lembro o nome delas, porque até o nome coreano é de lascar, mas pesquisa na internet aí que você vai ver, é um caso muito interessante.